Meus parabéns, Helena! Obrigada, Naomi! Eu devo dizer, eu acho que finalmente peguei o jeito de governar, o que é bom! Porque só faltam três anos até me tornar rainha! No início eu errei, quando governei Aprendi a lição, sei que eu melhorei Comandar é difícil, mas eu sei Que eu já desvendei e coroada serei Há muito a viver e o reino a proteger A minha coroa irei honrar Não há o que duvidar, agora aproveitar Pois aprendi a governar É bom estar confiante, Helena Mas sempre existe alguma coisa a mais para aprender Mas? Mas eu já vi, fiz tanta coisa! Duendes eu já dispensei Fadas do mal todas afastei Mago do mal neutralizei Até ladrões eu expulsei Sonho sinos de vez Há muito a viver e o reino a proteger A minha coroa irei honrar Não há o que duvidar, agora aproveitar Pois aprendi a governar Todos protegidos pelo reino onde quer que eu vá Porque eu já sei governar Sei governar Sei governar Vou dizer uma coisa que ela pegou o jeito Como sair de cena